O que você diria, assim, quais são alguns segredos nesse caminho que você compreendeu, assim, de alguém que quer começar um canal no YouTube, que quer crescer, quer avançar, entende que Deus deu algo pra ele, seja uma mensagem, seja... Quais são alguns elementos, assim, que você percebe? Boa. Vamos lá. O YouTube, ele mudou, o YouTube e todas as redes sociais, mas vou falar mais do YouTube que é o que eu estou mais presente dentro dele. Ele mudou muito ao longo desses 12 anos, mas é possível, hoje tá muito mais fácil e democratizado do que quando eu comecei, então você que tá querendo começar um canal, você tá num momento perfeito pra começar, porque ele prioriza e divulga canais menores, ele incentiva que canais menores, eles acendam dentro da plataforma. Então, você já tem uma vantagem competitiva pra começar a fazer o que você tá fazendo. Contraponto, você precisa fazer algo muito bom, muito inovador e com uma excelência acima dos que já estão fazendo coisas, já estão num nicho, os maiores do seu nicho. Então, a excelência... Tem que ter um diferencial, né? Um diferencial, uma excelência. Você já precisa começar bem. Ah, Martú, então eu preciso estar o melhor de tudo pra começar. Não, comece fazendo. O próprio MrBeast fala que depois dos seus primeiros mil vídeos, você tá pronto pra poder... Começar. Começar. Depois de ter postado mil vídeos, você tá pronto pra começar. Pra quem não conhece, o MrBeast chegou a 100 milhões de inscritos. Acho que 200 milhões já. Já tá aí, 200 milhões? 200 milhões. Aquele vídeo que a gente viu lá, a gente chegou então. De 100 milhões. Já é o maior. Então, primeiro, você precisa ter uma excelência, e excelência faz parte do DNA dos filhos de Deus. É uma coisa que essa semana... Eu me vi muito o Espírito Santo conversando comigo. Quando a gente pega figuras como um próprio Daniel, um Salomão, um Moisés, um Davi, sempre foram figuras de filhos de Deus que ocuparam uma posição onde eles faziam muito bem feito o que eles estavam fazendo ali. Excelência. Excelência é um DNA dos filhos de Deus, cara. Até a rainha de Sabá visita, e ela fala da roupa dos servos, a roupa, se não me engano, do cozinheiro. Você vê o nível de excelência que era o reino na edição. É que aí... Entra aqui, vou jogar uma aqui, um contraponto, né? Porque muitas vezes o estereótipo ser cristão é ser um cara... De qualquer jeito. Cara, não, ser cristão é ser excelente, cara. Tá vendo? A gente tem exemplos bíblicos, velho. Pô, pegou o apóstolo Paulo, velho. O apóstolo Paulo era um gênio, velho, do... Estudioso. Estudioso, poliglota, sei lá, entendia. Era um Albert Einstein do tempo dele. Teologia, né? Então, o estereótipo... Quanto nós, filhos de Deus, entendermos isso, que a excelência faz parte do reino de onde somos, cara, a gente aí acabou, velho. Aí você vai ver médicos fazendo com excelência o que fazem, advogados, pedreiros, donas de casa, ou qualquer, velho. Qualquer, o que você pegar pra fazer, faça para com o senhor, não para com... Eu gosto de uma definição de excelência que é fazer o melhor com aquilo que você tem. Top. Né? Eu comecei com a GoPro, né? E aí eu colocava na janela, usava o sol, né? A luz fora e tal. Melhor que dava com aquilo que eu tenho, né? Porque às vezes o cara quer câmera de 100 mil, você não vai ter na primeiro vídeo a câmera de 100 mil, né? É... Mas o que você tem? Exato. Mas o melhor, né? Exatamente. Beleza. Excelência. Excelência. Constância com perseverança. Isso faz parte também de nossa... Nós cristãos, a perseverança faz parte. Então, é... Você vai precisar disso. Até você emplacar um conteúdo, um vídeo, ou o que você quiser fazer, perseverança. É... Os primeiros vídeos podem ser que não tenham uma visibilidade, pode ser que as pessoas não vejam, mas não desista. Desistir... Se você desistir hoje, você sabe qual foi o resultado. Se você continuar caminhando... Por exemplo, se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não estaria aqui... Pronto. Nesse podcast, conversando. Glória a Deus, obrigado, Jesus, porque eu não desisti, velho. Exato. Então, resiliência, velho, faz grande parte disso. Humildade. Nossa, foi uma coisa que eu aprendi e aprendo todos os dias. Humildade. Não é porque a gente acertou a mão em algo, porque a gente faz algo muito bem, que nós somos bons em todas as outras áreas, assim. Cara, humildade. Todo mundo tem algo pra nos ensinar. É. Essa semana, eu agradeci muito a Deus, porque um filhinho, o filho do meu amigo, o Rômulo, o Ozzy, ele deve ter dois anos. Ele foi um dia lá no estúdio e queria assistir desenho. Queria assistir desenho e tal. E ele... Coloquei desenho pra ele no computador lá, que eu tava assistindo. E ele apertou o espaço do teclado. E quando você segura o espaço no teclado, o vídeo acelera. Fica bem mais rápido de assistir no YouTube. Sabia. Então, aí a sacada na hora, eu falei assim, cara, isso é muito bom pras minhas reuniões de pauta, velho. Porque eu fico apertando aquele botãozinho, às vezes, de pular o vídeo, cinco segundos, dez segundos. Às vezes, a gente perde o conteúdo. Mas se você segura o espaço, o vídeo, ele acelera. Aí eu falo, cara, não preciso assistir tudo aquilo, não preciso ficar mudando lá no negocinho. É prático. Você sabia disso, Davi? Não. Ah, bom. Eu ia falar que você não me ensinou. Então, uma criança de dois anos me ensinou algo que foi muito útil. E está sendo muito útil pro meu negócio, sabe, velho? Então, é... Todo mundo tem algo a nos ensinar, sabe, velho? Eu sou aquele cara que... Eu permaneço numa conversa até o último instante que eu sei, sim, cara, que eu pude... Extrair tudo. Extrair tudo, sabe, velho? Eu não saí antes da hora, porque, ah, achei que as pessoas não têm nada a me agregar. Não, cara. Todo mundo tem algo pra te ensinar. Eu ouvi uma... Eu vejo isso muito pra vida. O pastor Paulo Borges, ele diz assim, todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza. Então, quando a gente senta à mesa, eu trago a minha riqueza, entendeu? Mas eu trago a minha pobreza. E aí eu encontro com alguém que a riqueza dele completa exatamente a minha pobreza. E a minha riqueza completa exatamente a sua pobreza. Então, assim, é a gente encontrar isso, né? Saber que nós somos privilegiados e Deus nos deu algo em uma área e não nos deu em outra, né? E aí a gente vai encontrar irmãos e irmãs na caminhada que vai nos entregar essa outra parte, né? É a herança nos santos que a Bíblia fala, né? Exato. É a herança que está nos santos. E é a humildade, como a prova é o pai, ao distribuir o corpo, fazer o corpo... Cada um tem um pedaço. Dessa forma, velho. Todo mundo... Ninguém foi feito pra ser uma ilha. Todo mundo tem... Precisa ali estar junto. Isso que faz o corpo agir em unidade, né? Então, humildade, você vai precisar muito disso, principalmente porque todo o tempo está mudando as coisas na internet mais rápido do que nunca. E uma atenção também às tendências, às inovações. A gente está num momento agora de inteligências artificiais que estão chegando. Então, isso é muito útil pra quem quer começar porque as inteligências artificiais, elas te possibilitam não precisar ter uma equipe muito grande. Você escolhendo umas 5, 6 inteligências artificiais, você encontra um roteirista, encontra um editor, encontra um design. Então, te ajuda pra você que vai começar também a ter mais ferramentas pra começar melhor com o que você tem hoje. Você está sempre inovando, sempre sondando ali o mercado pra você estar sempre antenado, né? No assunto do momento. E muita ousadia. Eu acho que os tempos de hoje, eles precisam disso, de uma ousadia. E uma oração que eu faço a Deus, eu falo, pai, posiciona o seu remanescente fiel em lugares estratégicos, velho, de pessoas que não se corrompam, pessoas que não se dobrem, não abram mão, não tornem a sua graça inútil. Porque a Bíblia fala, né? Paulo fala, ao contrário, eu não tornei inútil a graça de Deus. Antes trabalhei mais do que todos eles. Ou seja, tem pessoas que tornam a graça de Deus inútil, velho. Então, resiliência, se você é um cristão que está ocupando uma geografia dada por Deus pra você estar exercendo, sendo luz aquilo ali, velho, permaneça fiel, cara. É um desafio pra todos nós. A Bíblia mesmo fala que saber que seus irmãos estão padecendo pelos mesmos sofrimentos ao redor do mundo. Todo mundo, velho, tá, velho? Pode ser decente ser cristão nesse mundo, cara. Ou você está com Cristo ou não está. É all in em Jesus, velho. Não existe metade cristão, velho. Ou é tudo ou é nada, velho. Então, seja fiel, sabe? O que a Bíblia fala, o que requer desses cooperadores é que eles sejam fiéis, velho. Então, o que o Pai te conceder, seja o talento que você tem, a exposição que você terá, as habilidades que você vai ter, as oportunidades. Meu Deus, velho, vocês têm a oportunidade de ir em lugares muito mais longe e isso é a beleza da vida que cada um vai viver uma coisa. Seja fiel, sabe? com o que Deus está te dando. Eu gosto muito de um versículo, acho que está em Timóteo, acho que é em Timóteo, quando o Paulo fala, atente bem para a sã doutrina, perseverando nisso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem, velho. Então, é além dessa vida aqui, sabe? Enquanto estamos nesse... Eu lembro que eu estava em casa, né? E eu fui fazer... Foi bem na época da pandemia, estava difícil até de gravar com a galera e tal. E aí, eu organizei com a equipe, eu coloquei equipamento no meu escritório e tal. E aí, um dia de manhã, eu fui lá e tal, gravei um vídeo, um podcast eu sozinho e tal, assim, sobre um assunto. E aí, cara, passado um tempo, foi muito legal, um dos maiores publicitários do Brasil, os maiores publicitários do Brasil, costumam me mandar mensagem. Cara, eu assisti por algum motivo, eu caí nesse vídeo aqui e assisti, e a minha vida foi transformada e tal. e ele começou a assistir todos. E é muito doido, porque não é sobre ter um milhão de visualizações. É sobre alcançar a pessoa que tenha duas visualizações. Mas se for as duas que Deus queria alcançar, missão cumprida. Ah, é? Missão cumprida, cara. Eu aprendi com um amigo meu, uma vez, que influência é ter voz. Você ser influente é ter voz. E todos nós somos influentes em uma determinada escala, velho. Em um determinado lugar. Às vezes, você chega num restaurante, você é o cara que toma refrigerante. Às vezes, você ser o primeiro a pedir refrigerante, você já está influenciando todos naquela mesa a pedir também. Estou dando um exemplo muito simples, mas para mostrar que somos influentes. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E vidas importam, sabe, velho? É exatamente isso. Muito bom. Seja duas, seja três, seja onde você estiver atuante, velho. Seja fiel, né? Seja fiel. Muito boa essa palavra. Eu estava lendo.